olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia em crochê tunisiana tá esse ponto ele é múltiplo de três mais dois então primeiramente eu faço aqui três depois eu faço mais três mais três e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes ok então aqui primeiramente eu fazer o ponto básico do crochê tunisiano tá então aqui no seguinte eu puxo a laçadinha ou no seguinte puxa laçadinha e vou fazer isso até o final vão chegando aqui no final tá eu vou voltar fazendo aqui ó a primeira eu faço uma correntinha depois eu dou uma laçada e tiro de dois em dois uma laçada tiro 2 uma laçada tiro 2 uma laçada tiro 2 e assim eu vou até terminar ok bom então agora vou fazer a primeira carreira tá do ponto fantasia primeiro vou fazer aqui uma correntinha tá ou dar uma laçada eu vou pular aqui ó 12 aqui no terceiro eu pego aqui esta laçadinha e essa de cima tá assim dessa forma ok puxa aqui tirando uma laçadinha ficando com três dou uma laçada e tiro 2 vou dar duas laçadas na minha agulha tá ouvir aqui no mesmo lugar tiro uma laçadinha lá de trás ficando assim tá dou uma laçada e tiro 2 ok dou uma laçada eu vou pular aqui ó aqui já está ocupado tá então esse aqui não conta eu conto aqui no seguinte 1 2 aqui no terceiro eu pego eu pego essa laçadinha e essa de cima assim ok puxa uma laçadinha de lá de trás dou uma laçada tiro 2 duas laçadas na minha agulha aqui no mesmo lugar puxa uma laçadinha lá de trás do uma laçada e tiro 2 então agora é só repetir até o final uma laçada esse aqui já está ocupado eu conto a partir desse aqui seguinte 1 2 aqui no terceiro eu pego sim desta forma tá tiro aqui uma laçada tiro 2 duas laçadas na minha agulha aqui no mesmo lugar tiro uma laçada tiro 2 ok vou fazer isso até o final chegando aqui no final eu tenho mais um ponto aqui ó esse último tá então vou dar uma laçada vou pegar na correntinha aqui pegando duas laçadinha dela tá aqui tiro e tiro 2 ok então pra voltar eu faço uma correntinha aqui no primeiro uma laçada e tiro de 2 em 2 e vou fazer isso até o final ó ok assim dessa forma tá bom bom peguei essa mostra em duas cores pra vocês conseguirem visualizar certinho tá bom então pra começar eu faço aqui uma correntinha tá dou uma laçada olha só aqui onde eu fiz dois pontos bem aqui nesse espaço ele parece um ponto ver tá então é aqui dentro que eu vou fazer o meu ponto tá eu eu puxo uma laçadinha lá de trás e tiro 2 dou uma laçada novamente nesse mesmo lugar puxa a laçadinha e tiro 2 mais uma vez repetindo três vezes ok dou uma laçada e passo para o próximo ponto ver então é dentro desse espaço é onde eu vou fazer aqui três pontos é como se fosse três pontos altos sem terminar tá olha só duas e três então eu passo para o próximo ponto ver aqui e vou repetir sempre dando uma laçada tá e tirando dois dando uma laçada introduzir na agulha aqui puxando a laçadinha lá de trás e tirando dois uma laçada puxa e tira dois tá então é assim que eu vou seguir fazendo até aqui ó o último ponto ver tá então chegando aqui no final olha só aqui parece ter duas correntinhas essa aqui de cima e essa aqui de baixo e nessa de baixo que eu vou trabalhar tá então aqui eu vou dar uma laçada vou vir aqui na correntinha aqui embaixo pegando duas laçadinha assim dessa forma tá e aqui eu puxo uma laçadinha uma laçada e tiro dois ok agora vou voltar faço aqui a primeira uma correntinha dou uma laçada tiro dois uma laçada tiro dois uma laçada tiro dois e assim que eu vou seguir fazendo tá até o final ok então eu tô trabalhando com duas cores tá então pra trocar de linha eu deixo aqui dois pontos na minha agulha tá eu pego a outra cor aqui ok e termino aqui fazendo assim já faço uma correntinha tá bom então deixa tocar de lado aqui a minha cor então a próxima eu vou repetir esse ponto ver esse ponto é apenas essas duas carreiras tá no turismo ano carreira de ida e volta equivalente a uma carreira inteira tá então aqui eu fiz a correntinha agora eu vou dar uma laçada então aqui eu fiz né três pontos eu vou pular um ouvir aqui no seguinte pegando dessa forma aqui ó a mesma forma que eu passei pra vocês lá no início tá pegando aqui puxo e tiro dois duas lançadas aqui no mesmo lugar puxa aqui uma laçada e tiro dois uma laçada aqui eu tenho três pontos então aqui eu pulo o primeiro eu tenho aqui no segundo tá e vou repetir a mesma coisa assim duas lançadas e aqui eu faço novamente a mesma coisa tá uma laçada passo para o próximo aqui no meio no segundo ponto e tiro dois duas lançadas e aqui nesse mesmo lugar vou repetir novamente ok vou fazer isso até terminar aqui tá bom o último grupinho de três pontos então aqui eu fiz meu último grupinho tá fazendo meu ponto ver vou dar uma laçada aqui eu tenho essa correntinha aqui em cima e a de baixo eu vou trabalhar no de baixo pegando as duas laçadinhas tá bom puxa aquela sardinha tiro dois pra voltar é a mesma coisa faço uma correntinha dou uma laçada e começa a tirar de dois em dois até o final ok eu vou deixar sempre dois pontinhos na minha agulha lá no final pra poder trocar a minha cor de linha ok eu vou fazer aqui rapidinho e mostra pra vocês é muito fácil tá olha só é rapidinho pra fazer esse ponto viu ele fica bem bonito ó deixo dois troca de lado a minha cor fica mais fácil assim também pra não ficar embaraçando aqui eu puxo branco tá e arremato com branco ó já faço uma correntinha tá bom aí eu ponho branco pra lá e essa outra cor pra cá e vou repetir a mesma coisa ó dentro do ponto eu faço três pontos altos sem terminar aqui ó ok dou uma laçada já passo para o próximo ponto ver e vou repetir novamente então é isso é só vocês repetirem essas duas carreiras se você gostou deixa mais joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau tchau